Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou estar ensinando como que você pode fazer, eu chamaria de um equipamento para facilitar quando você precisar desentortar a telha, que no caso são essas telhas aqui, que tem esse formato de trapézio. Então se você quiser reutilizar os pedaços quando sobra, como é o meu caso, o primeiro passo é desentortar. Você pode fazer de método manual isso. No outro vídeo eu ensinei como que você faz um equipamento simplesinho, você só precisa de madeira e prego para fazer, para ajudar a desentortar. E aqui eu vou ensinar como que você faz um... é praticamente o mesmo equipamento, mas eu vou fazer algumas modificações que vão deixar ele mais fácil de trabalhar ainda. Só que no caso, para isso, você vai precisar do que? Você vai precisar do que você já tinha anteriormente para fazer o primeiro equipamento, que era só madeira e uma base para fixar. E além disso, você vai precisar de duas dobradiças, pode ser pequenas, pode ser grandes. Eu vou utilizar parafusos para fixar ela, eu recomendo parafusos, porque depois que você utilizar, isso só vai ter utilidade para mim dessa vez. Então depois eu desmonto e posso reutilizar os parafusos, a dobradiça. Se você pregar, vai dar mais trabalho na hora de desmontar. Então por isso, como eu vou utilizar parafuso, eu vou estar utilizando também uma furadeira e uma parafusadeira, para ficar mais rápido ainda. Você pode utilizar furadeira comum, com uma broquinha fininha, porque parafuso, sempre você faz um furinho mais fino na madeira, principalmente quando é madeira dura. E depois você coloca o parafuso, para facilitar o serviço. Quando você coloca diretamente o parafuso na madeira, pode ser que a madeira trinque, pode ser que o parafuso quebre, dificulta. No caso também você vai precisar de mais duas madeirinhas, uma vai ser um cabinho e a outra vai ser a parte que vai ser utilizada para entortar essa madeira ali. E também os parafusos maiores, que vai servir tanto para fixar a parte ali da base, quanto para fazer esse cabinho aqui que eu já vou estar ensinando. Então no primeiro momento, o que você vai precisar fazer é justamente o cabinho. Lembrando, isso daqui, essa madeirinha que você vai utilizar, se você fizer essa primeira estrutura da mesma maneira que eu fiz aqui, pode ver, essa madeira está por fora e a estruturinha que vai prensar a telha está pelo lado de dentro. Então, lembre-se de que essa madeirinha deve ser o tamanho que caiba aqui dentro. Se não, você pode fazer de uma outra maneira. Se eu tivesse feito ao contrário, ou seja, pregado essas madeiras na frente dessa, não teria problema. Mas então aqui eu preciso adaptar para as minhas condições. Então isso daqui, ele vai fixado aqui e esse cabinho ele vai ficar aqui, para entortar a telha. Lembrando, o cabinho, você vai fazer um cortezinho em ângulo, você não deve pregar ele retinho assim. Se pregar retinho ele vai ficar encostado, então você vai dar um grauzinho nele aqui, ou seja, fazer um corte na diagonal. Para quê? Para ele ficar um pouquinho elevado aqui, para facilitar na hora que você pegar aqui. Então vamos lá. O cabinho é mais simples, é o processo mais simples de se fazer. Vou fazer em cima da mesa mesmo. Então aqui, você pode tanto pregar, mas eu vou parafusar. Se você for parafusar, você posiciona no lugar, bem no meinho, divide o meio aqui com a trena, faz os furinhos com a furadeira. Quando for fazer o furo, você já fura de maneira que fure o meio dessa madeira e já fura de baixo, para já ficar o lugar do parafuso. Como eu vou fazer aqui, na verdade aqui já estava até furado. Mas você já fura na posição que ele vai ficar, entendeu? Depois você vai colocar o parafuso. Eu já tinha feito o procedimento de furar, agora eu vou colocar os parafusos. Pelo menos dois. No caso, se não tiver parafuso, você vai ter que pregar mesmo. Então agora aqui eu vou tirar o parafusos aqui. Coloque pelo menos dois parafusos. Se você colocar um, ele pode rodar aqui, hein? Faz aqui. Esse barulhão que ela faz é um sistema de micro impacto, que não deixa ela travar. Então vai dando pequenos impactos até tramar. Então no primeiro momento já tem o cabinho. Agora esse cabinho vai ser fixado aqui com a dobradecinha. Então é o seguinte. Na hora de montar a estruturinha, você só monta a parte de baixo primeiro. Aí você vai colocar a fechadurinha. E depois você vai montar essa parte de cima. Essa parte de cima vai ter que ter uma folguinha aqui, ó. De mais ou menos cinco milímetros. Ou seja, meio centímetro. E neste caso, se você for optar por fazer esse sisteminha aqui mais elaborado, ao invés de usar prego, usa o parafuso também. Fura e fixa com o parafuso. Então agora eu vou furar para colocar as dobradecinhas. Lembrando que o ideal é que você coloque elas bem na beiradinha, para deixar aqui o meio livre para a telha. Para a telha não pegar em cima das dobradiças. Também lembra de verificar o posicionamento correto da dobradiça, que o movimento que ela vai ter que fazer é esse, ó. Ela vai ter que levantar aqui, ó. Poder fazer isto. E se você colocar o contrário, não dá certo. Então aqui. Primeiro você pode fixar no cabo. No primeiro momento usa furadeiro, faz uns furinhos. E depois usa o parafuso dele. Já tem um. O furo que você faz com a furadeira, ele não precisa varar a madeira. É só para dar a entrada no parafuso. Pelo menos metade do comprimento do parafuso. E aí